De acordo com a Polícia Federal, três empresas de um único dono foram beneficiadas com contratos da Saneago, mesmo impedidas de atuar na área de saneamento. Foram presos Luiz Alberto de Oliveira, chefe de gabinete de gestão da governadoria, Gisela Silva de Oliveira, filha de Luiz Alberto e chefe de comunicação do gabinete de representação de Goiás, no Distrito Federal, Carlos Eduardo Pereira, sócio da Sanefer Construções e Empreendimentos, Nilvani Tomás de Souza Costa, sócia também da Sanefer e Robson Borges Salazar, ex-diretor de gestão corporativa da Saneago. De acordo com as investigações, a Saneago depositou em favor da empresa Sanefer 23 milhões de reais, mas a investigação apontou ainda que a Sanefer não atua neste ramo de locação de máquinas pesadas. Os pagamentos eram feitos por sessões de crédito e eram favorecidos tanto Luiz Alberto como a filha dele, Gisela. Há fortes indícios de que Luiz Alberto de Oliveira era sócio oculto de Carlos Eduardo Pereira na empresa Sanefer e que seja o destinatário dos recursos da Saneago. O documento aponta ainda que Luiz Alberto era responsável por agendar reuniões entre Carlos Eduardo e o então secretário de Segurança Pública, Zé Eliton. O documento informa que há indícios de que parte da transferência retornava para o secretário José Eliton. Informações do Tribunal Superior Eleitoral repassadas aos agentes da Polícia Federal dão conta de que Carlos Eduardo, tanto pessoalmente como por meio das empresas Hidrobombas, Sanefer e Terraforte, doou grande quantidade de recursos para campanhas eleitorais nos anos de 2008 a 2014, contabilizando mais de 3 milhões e 800 mil reais. É possível verificar ainda, de acordo com a denúncia, que foram realizadas duas doações pela empresa Sanefer à campanha de Marconi Perillo ao governo de Goiás no ano de 2014, ano em que Zé Eliton era vice. Responsáveis pela Operação Decantação 2 pediram a prisão temporária de Zé Eliton, mas o juiz federal Rafael Slomp, da 11ª Vara Federal, entendeu que não é necessário porque o ex-governador não estava na administração do Estado na época dos fatos.